Sejam muitíssimo bem-vindos, frequentadores do Boteco do Flamengo. E esse é um vídeo que não entra na contagem dos 365 vídeos do ano, porque esse é um vídeo especial, um vídeo mais curtinho, um vídeo de convocação para a galera lá de Teresina, Piauí, pessoal da Flapark. Flapark é um imenso grupo de amigos rubro-negros que está sempre reunido para ver os jogos. Eu tive a felicidade de conhecer aqui, veio aqui no Rio, o Mauro, estive com ele, fiz uma entrevista que está aqui no canal. E então, nesse sábado, às 18 horas, a Flapark vai estar comemorando sete anos de existência. Sete? Eu disse sete? Quem sabe? Se o Rueda deixar. Mas então convocar você, cara, se você está aí pela região, vai ser lá na ampliação do Parque Piauí, na quadra 129, casa 5. Então, imperdível, vai ter lá um show com o grupo E-Show, participação do Betão, Juvenal, Ramiro. Então vai ser nesse sábado, às 18 horas, vou repetir aqui, hein? Ampliação do Parque Piauí, quadra 129, casa 5. Todo mundo lá, se você está ouvindo isso, se você ainda não é associado a Flapark, e você é rubro negro, obviamente, você está moscando, tem que se associar para ontem, tem até, é tão organizado, tem até um plano de sócio-torcedor, cada sócio-torcedor paga 10 reais, e você é cobrado de alguma coisa? Sim, é cobrado de uma coisa muito especial, que é a sua presença frequente nos jogos, para acompanhar, junto com os rubro-negros, daí da região, os jogos do nosso Flamengo, e já vale, assim, nesse sábado, comemorar os sete anos da Flapark, e a gente já começa a fazer o quê? Ensaiar a comemoração para o dia 27, quem sabe a gente pode já estar ensaiando, sem oba-oba, né? É um jogo muito difícil, mas, quem sabe, venha esse título aí da Copa do Brasil, e a gente já pode fazer um ensaio para a comemoração do dia 27, que também, de qualquer forma, somos rubro-negros, e temos mais a comemorar, todo dia, todos os jogos, em todos os momentos, essa felicidade de ser rubro-negro. Então, repetindo, dia 16, sábado agora, 18 horas, ampliação do Parque Piauí, quadra 129, casa 5, imperdível esse pagode, essa festa, e essa confraternização dos rubro-negros da região, que estão sempre assistindo os jogos do Flamengo, sempre fazendo festa, está sempre tendo o evento, sempre alguns projetos sociais, tipo doação de sangue, ou coisas assim para ajudar o próximo. E, então é isso aí, imperdível, um abraço para todo mundo aí da Flapark, especial para o meu brother Mauro, que a gente está sempre se falando e trocando ideias sobre o Flamengo. Então é isso, hein? Todo mundo lá, não pode perder.